Luiz Alberto, depois de muito tempo, vai receber o 13º salário. Tem um ano que ele foi contratado nessa loja de roupas masculinas. Já tem planos para a primeira parcela, paga até 30 de novembro. Eu estava em um outro ramo, estava trabalhando no setor imobiliário, e voltei para o comércio varejista e estou aí tendo essa oportunidade de receber o 13º novamente. Rodrigo vai usar o dinheiro extra na escola dos filhos. Para mim tem um impacto muito grande esse valor, porque ele reflete diretamente no período escolar dos meus filhos. É um tempo de matrícula, materiais, e hoje a gente tem despesas bem altas. E a gente, como pai, quer oferecer ao filho um bom ensino. Segundo o Diese, cerca de 200 bilhões de reais devem ser injetados no comércio varejista com a entrada do 13º. E segundo o Sim de Lojas, boa parte desse primeiro pagamento deve ser gasta na Black Friday, que este ano acontece em 26 de novembro. Esse dinheiro está trazendo uma boa expectativa aos empresários, que estão aguardando seus consumidores para que façam boas compras agora, tanto no Black Friday e no Natal. E, inclusive, as vendas por internet também estão a todo vapor. Tiago é gerente de loja e está animado com mais dinheiro entrando no mercado. Tem mais ou menos um crescimento de uma média de 15% a 20%. Então a gente está esperando esse aumento, foi mais ou menos baseado em cima do ano passado. Já a Carla espera que com essa parcela e a última paga até 20 de dezembro, ela garanta até, quem sabe, o 14º salário com o aumento das vendas. Eu quero vender muito também, né, para isso. E eu tenho certeza que vai ser ótima as vendas, porque já está sendo muito bom.